E perdi de gol, rompo 9 com a sua, e tu fala, minha galera, não joguei, vou jogar só mais, por que esse menino tá falando isso? Não sei. E tu, Botafogo, e perdi pro Vasco, tá perdendo de 4 pra mim, que tu tem não, só perdendo de 4 pra mim, meu Deus do céu. E tu, Botafogo, e empatei um a um, e tu, português, cara, eu não sei nem o que falar, mas eu perdi pro Fluminense. Lelê tá jogando muita bola, 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 não entendi. Deixa eu de boa, faça de boa, e tu, Botafogo, e me pergunta se eu tô... Eita, povo, eita, mano, aquele dali, chama o Help Me, Help Me, esse caramba de Help Me, cara, meu Deus. E tu, eu vou botar dentro, cara, dependendo do jeito, eu vou cair, eu quero ver na tabela, porque eu não vou botar dentro desses 4 primeiros, não. Hum, hum. Vamos ver, né, parceiro. Vamos. E tu, Fluminense, cara, por que eu não botar no meu jogo para domingo? Eu boto pra terça. Dá vontade de quebrar meu peixe, mas eu não posso quebrar meu peixe, senão eu acabo com a minha cara. Meu Deus. Hum, hum. Eu tô com medo, cara. Não, não, eu tô com o motor de boa. Ah, Botafogo tá ruim. Ah, cara, eu não faço com o meu irmão, faço quem dirim. Uma de quatro e ela, ele. Eu não acredito. Vamos pra tabela. E primeiro eu vou colocar o Fluminense. Ah, papai, eu tô aqui sem o Fluminense. Deixa eu ver, eu tô aqui. Tá de boa. E Novo Gassu, terceiro. Quem diria? Quarto Vasco. Boa, pô, é isso? Aqui tu bota o Fluminense. Ah, para aquele que eu perdi pra Novo Gassu, não. Sexto Português. Oh, eu tô aqui, tô aqui. Eu vou conseguir. Sétimo Boa Vista. Vamos ver, né? Oitavo, mais doente. Tô tranquilo. Eu não vou estar redondo. Eu falei que eu tava nessa merda. Um bobo e décimo. Tô de boa. Onze, só pra correr. Aí eu vou me afastar, senão essa zona vem ao Dax. Tô ao Dax. Eu não sei o que dizer, cara. Tô mal, eu tô na voação. Tô de boa até, cara. Tô até ganhando, tô falando. Nem eu joguei, mas eu tô aparecendo no vídeo, cara. Eu sou lindo, uma rovulose. Mas, bem. Fluminense. Tô de boa na primeira foto. Eu sou praticamente campeão. É porque tu falou praticamente, né? Pra ser praticamente não. Tá bom? Até eu sou if. Tinto ao Dax. Cara, eu vou te pegar. Pera ainda. Tu acha que eu tô bem, cara? Você acha que eu tô pensando de remédio? E tu... Tô mal demais. Tô vasto. Ah, tá de boa. E tu boa? Boa, tô aqui. Eu tô um pouquinho longe. Tô um pouquinho longe. Eu não vou cair. Dá pra correr? Subir agora, né? É, tá ótimo aqui. Ela tá numa boa colocação. Entendi. Então, gente. Essa foi a numa rodada, se eu não me engano, do Carioca. Espero que você gostasse. Se inscreva nesse canal. Deixa o like. Ativa o sim pra receber notificação no meu canal. Que todo dia sai diariamente vídeo pra vocês. Um beijo. Valeu. Falou. E pá. Não deixe de se inscrever no meu canal. Deixa o like. Ativa o sim pra receber notificação no meu canal. Que eu quero chegar aqui. Antes que eu pego até o meu cabelo. É isso.